Música Salve galera, tô trazendo um vídeo aqui pra vocês Eu vou estar mostrando esse hack lixo aqui Deixa eu aumentar a opacidade aqui pra vocês estarem conseguindo ver Não é isso Aqui ó, tá parado na base Vamos ver, cadê esse lixo Mano, cadê ele? Ele tá uma bosta Vou fazer um fork aqui, quando ele começar a andar eu volto Então galera, o cara voltou a andar aqui ó Olha a faca desse maluco, véi Nem tá com o speedhack Olha isso Cara, que maluco lixo, mano Ele não consegue morrer, véi Acabou isso, vamos botar aqui com esse maluco Mano, ele ficou 17 barra 12, véi Até com o hack o moleque é ruim Olha aqui Olha aqui Olha aqui Então galera, se você tiver gostando, se inscreve no canal e deixe seu like, e divulga lá no grupo do Adriel, porque se ficar com hack nesse jogo aqui, o jogo nunca vai pra frente. Tamo junto e é nóis galera, falou!